Minuto IBGE, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. As meninas têm se sentido mais tristes a maior parte do tempo do que os meninos. Elas também se mostram mais insatisfeitas com o próprio corpo e se queixam mais de que ninguém se preocupa com elas. As informações são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a Pense 2019, divulgada no ano passado pelo IBGE. O estudo retrata a saúde mental dos mais de 11 milhões e 800 mil estudantes brasileiros entre 13 e 17 anos. A psicóloga e psicanalista Luciana Guilhom explica por que adolescentes do sexo feminino se mostram mais insatisfeitas com a vida e com a sociedade. O nosso psiquismo, a nossa subjetividade, nossa saúde mental não são dimensões que estão isoladas, dissociadas de um contexto social e cultural mais amplo. Então os valores que circulam na sociedade, essa cobrança a uma sociedade que ainda é muito machista, que cobra da mulher um corpo perfeito, que desvaloriza o trabalho da mulher. Isso afeta a saúde mental de todas nós. Segundo o IBGE, quase 30% das meninas declararam sentir que a vida não vale a pena ser vivida. Para os meninos, o indicador é de 13%. E a autopercepção de saúde mental negativa entre as estudantes foi de 27%, mais do que o triplo dos rapazes, que ficou em 8%. Os relatos de bullying e de violência sexual também são mais frequentes entre as meninas do que entre os meninos. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto